Eu tava com saudade de gravar aqui fora, mas tá um frio, meu pé tá congelando, eu tô sem meia, deixa eu falar rapidinho então. No vídeo resenha dessa máscara aqui, a Vegan Repair da Anitta, com a Cadivel, eu chamei a atenção de vocês pro fato de que a maioria das empresas costumam formular máscaras ou 3 em 1, e que é raro, assim, é difícil a gente ver empresas que formulam máscaras como essa daqui, que é uma hidronutrição, ou seja, ativos de nutrição juntamente com hidratação. Então, eu trouxe um top, deixa eu ver, acho que 5 ou 6, tá, de máscaras hidronutritivas, e claro, né, que não poderia deixar de fora a Vegan Repair da Anitta, que máscara maravilhosa, que deixou o meu cabelo lindo, a resenha dela é recente, tá, convido vocês a assistirem, Ela é formulada com 97%, né, de ativos naturais, tem como um dos principais ativos o Oil Green, mistura de óleos de abacate e girassol, óleo de cranberry também. Outra máscara também que é a paixão da minha vida, e sim, é uma hidronutritiva, sempre comentei isso com vocês, é a Force Relax da L'Oreal, tá. Minha eu tenho economizado, desde que ela chegou no fundinho eu parei de usar, pra ver se ela não acaba, tem o cheiro mais gostoso da vida, esse cheiro me traz tanta coisa boa, tantas lembranças boas, é uma máscara que deixa o meu cabelo com muito brilho e muito, muito leve, feito uma pluma, a fórmula dela é básica demais, assim, eu acho que a L'Oreal escondeu muito jogo na fórmula dessa máscara, porque assim, se eu for falar pra vocês o que que tem aqui, tem basicamente a manteiga de karité, tá, a gente percebe no resultado final, até mesmo na hora de passar, enluvar os cabelos, que tem muito mais, sabe, ela é uma máscara, assim, desmaia cabelo, ela é muito fluida, o cheiro é maravilhoso, esse cheiro fica no cabelo, e o resultado é sempre aquele resultado, assim, cabelo capa de revista, cabelo que acabou de sair do salão, sabe, ela fica perfeita pra quem gosta de escovar os fios, dá um resultado muito bonito na escovação. A L'Oreal diz que contém aqui na formulação um nutri lipídio botânico, qual seria esse nutri lipídio botânico, a gente não sabe, mas é isso mesmo, ativos botânicos são hidratantes, né, lipídios são óleos, é a junção de óleos com hidratação mais perfeita em forma de máscara, eu amo, amo, vocês sabem. A próxima máscara que me traz um resultado muito, muito hidronutritivo, hidronutritivo, na verdade é um condicionador, né, Coconut Oil, sou apaixonada nessa linha, quando a gente analisa a fórmula, é uma fórmula puramente nutritiva, mas traz muita leveza, eu não sei onde tá escondidinho aqui esse ativo de hidratação, mas o cabelo fica muito, muito leve, eu não consigo não considerá-la uma hidronutritiva, ela não tem cheiro de coco, até tô cheirando aqui novamente, gente, não tem cheiro de coco, é um cheiro tão limpo, suave, sabe cheiro que traz sensação de conforto e limpeza? Eu amo, amo cheiros assim, é um cheiro de frescor, limpeza, coisa limpa, que cheiro maravilhoso, que cheiro requintado, eu fico feliz toda vez que eu utilizo essa máscara, é uma das paixões da minha vida, sei, é um condicionador, gente, mas eu utilizo ele como máscara e ele traz um resultado, assim, potente, sim, de máscara, meu cabelo fica lindo, shampoo dessa linha também, sou suspeita pra falar porque amo de paixão. Outra máscara que é hidronutritiva e faz tempo que eu não falo dela aqui no canal, né, Inoveitor, tá, da Italian, também Italian Hair Tech, é uma hidratação que se diz aqui condicionante e ela tem uma fórmula bem hidronutritiva também, tem a glicerina, tem pantenol também na formulação, tem muitos óleos, tem água do mar, tem óleo de coco, tem o extrato de semidilino, tem a manteiga de murumuru, ela é perfeita pra fios muito ressecados, sabe aquele cabelo que não brilha, que não tem muito caimento, é, geralmente a hidratação faz isso, né, dá um caimento mais bonito, mais natural aos fios, então a hidratação, sim, ela é muito benéfica pra fios alisados, aquele fio que tá com muito excesso de queratina, reconstrução, você quer dar uma leveza, esse tipo de máscara é perfeita, essa máscara é muito boa pro meu cabelo que é alisado, e no cabelo cacheado do Murilo é uma das melhores também. Muita gente acha, né, que ela só pode ser utilizada junto com o poder do cabeleireiro, e não, sozinha ela também traz um resultado muito bacana de hidronutrição. Próxima, essa daqui que também não poderia faltar aqui, né, top nacional hidronutrição da Amandie, que é a Hair Dry, ela tem uma fórmula básica, né, com alguns silicones, manteiga de karité, extrato de tamarindo, que é um extrato, né, de frutas, seria hidratação, eu amo o cheiro dela, amo a textura dela, um cheiro tão gostoso, fresquinho, sabe, um cheiro verde mesmo, combina com o frasco, que é verdinho, que máscara maravilhosa, a minha já tá no final, e sim, essa daqui eu quero repor, é uma máscara maravilhosa também, no after day, sabe, não tem efeito cinderela, você consegue sentir os efeitos dela ainda. Pra finalizar as nossas hidronutritivas, não poderia faltar, a minha paixão da vida, Botanic Beauty, essa é a minha máscara favorita da Amandie, amo muito essa, amo de paixão e quero repor com toda certeza, mas são dois resultados totalmente diferentes, tá, se você tem essa daqui, você pode comprar essa, que você vai ter um resultado diferente. Joyce, mas você tá falando que é tudo hidronutrição. Sim, mas são diferentes, quando as máscaras são muito iguais, a gente sente que é igual, sabe, é como se você estivesse utilizando o mesmo produto, essas são diferentes. Essa daqui, ela dá um resultado, assim, muito leve, porém mais realinhado. Essa daqui ganha na maciez, um excesso de maciez, que o meu cabelo ganha com essa daqui, tá. Essa daqui, acho que ganha um pouquinho mais no brilho, essa traz um pouco mais de brilho pro meu cabelo, essa deixa o meu cabelo mais clarinho, mas, assim, puxa, pende um pouco mais pra hidratação do que pra nutrição. É uma fórmula natural também, assim como aquela da Cadivel, né, com, acho que, 97% também de ativos botânicos naturais. É uma fórmula muito bonita, muito rica. Ativos riquíssimos, gente, glicerina, que é ativo de hidratação, tem alguns extratos de flores, extratos de frutas, tem óleo de coco, é branquinha mais densa, assim, mas o resultado, gente, é um resultado de, sabe, máscaras importadas de tanta qualidade que tem essa máscara aqui, eu amo demais, tô pra fazer a comparação da branca com essa daqui, mas já adianto que essa daqui verdinha é a que eu mais gosto, tá. Gente, é isso, então, espero que vocês tenham gostado desse tema, se você gostou, ajuda o canal, tá, porque o YouTube tá passando por uma fase bem complicada, então deixa o like, compartilha o vídeo, fico por aqui, um beijo no coração e até a próxima, tchau, tchau.